Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu muito obrigada a todos vocês que já se inscreveram e convidar mais gente para fazer parte do nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, ative o sininho pessoal para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. Então gente, hoje nós iremos falar, né? Fazer, como recuperar uma planta, né? Comigo ninguém pode. Uma planta ornamental, gente, muito utilizada no paisagismo e que vai diretamente do lixo para nossas casas, para enfeitar o nosso ambiente. Comigo ninguém pode, a citação dela, aqui o canivete que eu vou fazer as estacas agora de gema. Comigo ninguém pode. Estralizar. Agora nós vamos fazer o que vocês devem fazer. Tá aqui, né? Então a dica é, olhe sempre as brotações, ó. Tá vendo? Então a gente vai eliminar isso aqui. A gente vai eliminar essa parte de cima, né? Olha. Tá vendo? A planta tá viva. Elimina. E agora vocês vão cortar assim. Tá vendo isso aqui, ó? Vocês cortam assim. Aqui tem outra gema, ó. Cortam. Aqui tem outra gema, ó. O importante é a gema, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês que tá viva. Ó. Quando tá esterilizada não tem perigo de contaminação. Vou começar aqui e depois eu volto com vocês. Depois, gente, que eu cortei, agora eu vou fazer a seleção, que é uma das melhores. Aí, para caber dentro do vaso. Desse vaso aqui, ó, que eu vou fazer. Olha, pessoal, diferente dos outros vídeos, eu não vou colocar material aqui para drenagem, tá? Vou colocar diretamente o composto, tá? Que é o último trabalho, tá? Que eu já lhe pudei no canal para vocês. Aí, a gente coloca assim, ó. Só para germinar, tá? Vou colocar e depois eu abro um espaço para ela germinar. Então, vocês podem colocar ela assim, ó. Deitada. Deitadinha assim. Coloca ela deitada. Só vou colocar só uma, tá? E regar em seguida. E esperar ela germinar no prazo até de um mês. Lembrando, pessoal, que a comigrinha pode, ela é muito tóxica, tá? Sempre fazendo a higienização das mãos, né? Usando álcool gel. Depois, lave as mãos também. Quando vocês forem manusear. Aqui, gente, eu vou plantar mais duas, né? Nesse copinho aqui, só que nessa posição aqui, ó. Posição vertical, tá? Ok, pessoal? Lembrando que ela é muito tóxica, tá? Cuidado. Vamos manusear ela. Então, eu vou colocar aqui só um pouquinho, ó. Para colocar ela aqui dentro. É importante, ó. Que ela fique coberta, tá? Para acessar isso aqui, ó. Até ela ficar coberta. Vou mostrar aqui para vocês, para ver se influencia ou não, para ela ficar deitada ou em pé, tá? Aqui do mesmo jeito, como é só, vou replantar, fazer só três mesmo. Ó, sempre as maiores. E aqui, esperar ela, né? Até um mês, né? Depois eu volto com vocês para mostrar o resultado. Retornando, pessoal, um mês depois, né? Para mostrar para vocês como é que está. Comigo ninguém pode, né? A gente já está vendo folha nesse vaso e nos dois copinhos também, né? É sinal que deu certo. Então, gente, lembrando que eu coloquei esse do vaso, né? Deitado e no copinho na posição vertical. Para ver, né? Se influencia ou não quanto à germinação. Nesse caso, gente, não influenciou nada na germinação. Então, se você colocar comigo ninguém pode, deitada, como eu coloquei no vaso. Ou nos copinhos em pé, ela vai germinar do mesmo jeito, tá, gente? Não vai influenciar em nada. Por que eu deixei para mostrar para vocês só com um mês? Vamos ver, gente, se tem raiz agora. Lembrando, pessoal, que essa planta comigo ninguém pode. Ela gosta muito de matéria orgânica, tá, gente? Por isso que eu coloquei esse composto orgânico para germinar mais rápido. Não sei se dá para vocês verem direitinho. Está aqui a raiz, ó. Deixa eu aproximar mais aqui para vocês verem. Olha a raiz aqui, ó. Lembrando, gente, que a do copinho eu coloquei na vertical, em pé. Olha a raiz também. E aqui dentro, gente, eu não vou tirar porque também pegou. Já pode plantar, eu trouxeria ela para um vaso. E que ela vai se desenvolver muito bem. Aqui, no caso, eu tenho três mudas. Comigo ninguém pode. E não tenho muito cuidado com ela, né? Se você quiser cultivar ela em casa, pode cultivar. Ela é uma planta muito utilizada no paisagismo. É uma planta de sombra e meia sombra, né? Pode ser utilizada nos dois ambientes. Geralmente, as pessoas utilizam mais em locais, né? Em portas de locais públicos. Em lojas, comércio. Mas é para decoração mesmo. Retornando pessoal, mês depois, para ver o quanto que a Comigo Ninguém Pode se desenvolveu, né? Durante esse mês. Lembrando, gente, que eu fiz estaca de gema, tá? E o composto que eu usei foi composto orgânico. E esse tempo todo, gente, ela está na sombra, tá? Ela não pode ir para o sol. Porque onde eu moro aqui é muito quente, tá? E lembrando, gente, que ela é uma planta de meia sombra ou de sombra. E aqui, ó. Vocês vão ter que assistir o vídeo completo, gente. Para entender passo a passo como foi que eu fiz. Como foi que eu recuperei essa planta. Comigo ninguém pode. Achei ela no lixo, gente, e recuperei ela. Então, espero ter ajudado vocês com este vídeo. Quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Compartilhe. Chame seus amigos e familiares a fazerem parte do nosso canal. Meu, muito obrigada a todos vocês que já se inscreveram. E até o próximo.